Olá, primeiro mando do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura, veremos as funções estética e cognitiva, certo? Então vamos lá? Bom, a função estética, ela está relacionada à sonoridade, rimas, construção de imagens e tudo que seja estético. Então, como o próprio nome sugere, a função estética, ela está relacionada àquilo que nós vemos, a forma estética, certo? Das obras literais. Observem que no livro de vocês, ele vai apresentar uma obra da Frida Kahlo, certo? Com uma proposta de análise com relação à função estética. A partir da imagem das duas Fridas, nós conseguimos criar uma imagem, certo? É uma imagem que nos perpassa a dor, mas que também tem um tom de beleza, certo? A partir da dor é construída a beleza na obra de Frida Kahlo. Então, nós observamos que esses elementos formais, eles nos levam a discutir, sobretudo na função estética, a concepção de belo. Então, o que seria essa questão do belo? Grossamente falando, de uma maneira generalizada, o belo tem aquela ideia de que é belo para mim, pode não ser belo para você e assim sucessivamente. Então, a partir dessa fala, nós podemos pensar sobre a questão do belo, certo? Então, percebam que os artistas, eles irão expressar aquilo que eles consideram belo, certo? Aquilo que eles consideram relevante e que vai atrair os seus leitores, os seus apreciadores, certo? Então, percebam que na sociedade, especificamente na literatura, existem diversas obras, certo? Tanto no campo literário, propriamente, quanto na arte, na música. Existem diversos gêneros e que abrangem os diversos públicos. Então, a partir disso, nós temos essa ideia do belo, do gosto, do bom. De que é algo relativo, certo? Então, bem assim, a função estética, ela está estritamente ligada com a concepção de belo, de beleza. E isso é algo relativo, é algo muito abstrato, é um pouco complexo de compreender, porque essa concepção de belo, ela está muito ligada a nós, certo? Nós refletimos isso. Então, nós somos individuais, nós somos excêntricos. Então, cada ser possui uma entidade e uma excêntricidade. Então, da mesma forma, essa ideia de concepção de belo, ele vai refletir isso. Então, toda vez que vocês forem pensar em função estética, pensem nessa discussão com relação à concepção de belo, e de que é algo que é relativo, e ele pode ter capacidade de expressar diversos sentimentos, de diversas emoções, a partir de diversas formas, como, por exemplo, a vida cauda, de pessoa ou a dor, e a partir dessa dor, ela consegue mostrar essa concepção de belo, certo? A partir da obra dela. E a função cognitiva? Bom, a função cognitiva, ela está relacionada ao aprendizado por meio das obras literárias. O que isso quer dizer? Ao lermos uma obra literária, nós, se abre o nosso leque de informações, o nosso acervo linguístico. O que seria o acervo linguístico? Nós aprendemos novas palavras, nós temos novas ideias, nós temos acesso a novas informações. Mas, professora, as obras literárias, elas não são funcionais? Sim, elas são funcionais. Mas lembre-se que a literatura, ela é uma expressão, ela é um reflexo, reflexo, do que nós somos. Então, ela nunca vai falar daquilo que é distante, certo? Daquilo que não é humano, mas sim daquilo que é humano, porque a literatura, ela adverta a humanidade. Então, ela vai refletir o que é humano. Então, o conhecimento transmitido pela obra para o autor, certo? Ela será uma forma de agregar conhecimento àquele leito. Então, a partir disso, a obra literária, ela vai ter uma função cognitiva. Então, a palavra cognitiva, de cognição, ela remete a aprendizado, certo? A conhecimento. Bom, temos a relação autor e leitor, por quê? Porque é uma troca de, no caso, informação do autor para o leitor, certo? E também há uma sensibilidade de humanização. Como isso ocorre? Como assim sensibilidade de humanização? Quando você entra em contato com uma obra literária e se depara com uma personagem que lhe encanta muito, que lhe envolve muito, você acaba se sensibilizando, sentindo aquilo que a personagem quer que você sinta, certo? E você, automaticamente, você tem uma empatia, certo? Então, isso é a humanização. Como nós já conversamos, a literatura, ela tem uma função humanizadora, certo? A partir do encontro de mundos. Como assim o encontro de mundos? O mundo do autor com o mundo do leitor, e esses mundos se cruzam, certo? Então, percebam que isso é a função cognitiva, é a troca de informações, o aprendizado, por meio da obra literária. Bom, então, de acordo com tudo isso que nós estudamos, proponho a vocês a atividade para casa, atividade do livro, página 15 a 16. É isso, e até a próxima aula.